Fala galera, eu sou o Filipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal VimTCG. Hoje eu vou trazer para vocês um dos meus baralhos favoritos, tanto que eu até joguei com ele no Regional de São Paulo, que é o Ancient Box. Ele é um baralho muito barato para você montar, então ele é uma excelente opção budget, e eu sinceramente acho que ele está num momento bom do meta, em que Gardevoir e Lost Box são dois dos principais baralhos mais populares, e eu considero que o Ancient Box tem uma matchup boa contra esses dois baralhos, inclusive. Então, como que funciona esse baralho aqui? A proposta do baralho é você estar descartando cartas ancestrais para você atacar com seu Lua Strong do Baby para Flechas da Vingança. Então, quanto mais carta ancestral tiver no seu descarte, mais forte vai ficar o seu Lua Strong do Baby, né? Seu Lua Strong do normal. Então, para ajudar a gente a descartar, a gente vai ter o Greninja Radiante, né? A gente tem como opção de atacantes secundários a Juba Sopro, que é excelente na matchup contra Lost Box, especialmente, né? Porque ela impossibilita das Conf e atacarem. A gente tem o Coraidon também, cara, que eu gosto bastante dele também como atacante secundário ali, ele consegue dar um dano legal ali no início do jogo com o Abater Primordial. A gente tem o Onda Ando, que está aqui, esse aqui não vai atacar, até porque a gente nem usa energia de água no baralho. Ele vai estar aqui porque ele é um custo de recuo 1, então você pode fazer ele ali como um pivô, e você vai estar querendo basicamente descartar ele, né? Ou deixar ele ali como um pokémon a ser nocauteado num primeiro turno, pra você, enfim, habilitar o seu pegador contra-ataque, coisas do tipo. Então o Onda Ando está aqui justamente, unicamente por conta do custo de recuo e pra aumentar a contagem das cartas ancestrais. E a gente tem o Presa Grande, que também é um pokémon muito forte, que vai ser excelente contra baralhos que cavam muito fundo. Então Champal, Gardevoir, Lost Box, Baralhos Turbo, né? Que compram muitas cartas de uma vez ali, até o próprio Raging Bolt. Inclusive esse deck também tem uma matchup muito boa contra o Raging Bolt, né? De apoiadores, obviamente, a gente vai ter a liderança do Explorador e a vitalidade da Professora Arca, que são dois dos apoiadores ancestrais ali. A vitalidade da Arca vai ser sua principal forma de energizar os seus pokémon, né? Mas a gente vai ter também uma Ordem da Chefia e um Kira, né? Uma carta nova de Máscaras do Crepúsculo, que é muito forte nesse baralho, porque serve pra dois papéis aqui. Tanto aumentar dano contra pokémon EX e pokémon V do oponente, né? 30 de dano faz uma baita diferença. São três cartas a menos ancestrais que você vai precisar no seu descarte pra você fechar o nocaute. E ele também ajuda você a substituir o seu pokémon ativo por um pokémon do banco, porque é muito comum contra esse baralho as pessoas tentarem prender um pokémon na posição ativa, né? Antes a gente jogava com a Penny pra isso, agora a gente tem o Kira, né? Ah, mas você vai jogar só com o Kira? Sim, porque a gente tem o Palped pra voltar. A nossa ACES Pack de escolha vai ser a Caixa Secreta, porque além de permitir a gente descartar três cartas ancestrais, né? A gente pode tutorar ali um item, a gente pode tutorar uma ferramenta, né? Então a gente pode buscar, por exemplo, a Cápsula de Melhoria Ancestral, que também é excelente nesse deck. A gente pode buscar um apoiador e um estádio, que é basicamente tudo que a gente quer. A gente quer a Poké Parada em Campo, a gente quer a Cápsula pra descartar ou pra aumentar o HP dos nossos pokémon. A gente vai querer um Pegador Contra-Ataque como item e a gente vai querer a Arca como apoiador. Então, assim, essa carta aqui, nesse baralho, é extremamente forte, né? Parece que foi feita pra ele. A gente tinha muita dúvida de onde a Caixa ia se encaixar e acabou que o Lost Box aí, o Ancient Box, acabou sendo a melhor opção aí pra esse spec. E aí, de energia, a gente vai trazer duas energias lutador e cinco energias noturnas, né? Pra gente ter a opção de atacar tanto com o Coraydon quanto com o Luz Trondo. Antes da gente ir pra primeira gameplay, convidar você a conhecer a nossa loja do canal VimTCG Card Shop. Link tá na descrição. A gente tem diversas cartas aí pra você fechar o seu baralho. Tem algumas coisas de Ancient Box, inclusive. Então, se você quiser fechar os seus baralhos e ajudar o nosso canal a continuar existindo, passa lá no VimTCG Card Shop que você ajuda demais. Não acho que a gente vai encontrar uma Mirror de... É, Gardevoir. Eu acho que a gente vai encontrar uma Mirror de Ancient Box no TCG Live, né? Galera só acaba jogando com os decks mais populares no Live, né? Inclusive, o Ancient Box acaba sendo uma boa opção pra você subir, né? No ranking do TCG Live porque... Só tem Gardevoir, Lost Box e... Raio e Fúria, né? Esse baralho tem uma matchup boa contra os três baralhos que eu acabei de citar, né? E a gente tá com o turno 1, ok. Até a gente vai ter... Eu posso ter o descarte da energia aqui pro recipiente. Consigo usar uma Vitalidade da Arca. Posso tentar achar o... Liderança do Explorador, inclusive. Seria o meu... Minha preferência de... De apoiador do turno, né? Vamos ver. Vamos ver como que se desenha. A gente achou um boss. Não era isso que a gente queria. A gente não achou a Liderança do Explorador. Dito isso, a gente vai descartar isso aqui. Vamos pegar isso e isso. A Greninja tá no baralho. Juba Sopro. Coraidon. Tá. Ah, por isso que a gente não achou Liderança, né? A gente traz o 2. Prazou 2. Supervara tão aqui, beleza. As coisas tão aqui também. Acho que a gente prazou uma... Flutterman. Isso andando não vale a pena a gente baixar. Vou ter que usar a Arca pra botar uma energia aqui. Não é a jogada que eu queria fazer, né? Sendo bem sincero. Mas era a jogada que a gente tinha, né? Vou ter que baixar essa Juba porque eu tenho que respeitar. Não sei que configuração da Gardevoir ele tá jogando, né? Vai que ele tem aí um Hurricane de Gardevoir e a gente perder. Poderia perder, né? Nesse turno. Então tem que baixar um outro Juba Sopro. Mas, idealmente, não é o que a gente quer baixar aqui, né? A gente preferia baixar um Lua Strondo. Vamos ver se for a versão normal da Garde. Eu tô tranquilo, né? É, acho que é. Isso aqui é bom já ter que gastar o Pingente aqui, né? Isso aqui também ajuda a gente bastante, o Ortazon. Pra poder buscar um Lua ali na... Pra gente, né? E aí minha jogada provavelmente vai ser a Nexar Energia aqui. Pegar o Boss aqui, pegar a Kirlia. E dar o Knockout. E aí eu posso depois usar o Palped. Volto o Boss e volto uma Arca pro Baralho, se eu quiser. Ou a gente compra alguma coisa interessante pra descartar esse Onda Ando também. Vamos ver. O início dele tá lento, né? Ih, rapaz. Olha só. Cara, é meio interessante isso, né, mano? A Gardevoir. Eu tenho achado a Gardevoir meio lenta, cara. Não sei explicar direito. Mas eu tenho achado ela um baralho meio muito mais lento do que costumava ser. Sei lá. A gente vai dar o Boss. Vamos pegar um dos Houts, né? Aí aqui eu já posso... Queima o meu Palped agora. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se a gente tomar um Carimbo, alguma coisa aqui assim, a gente voltou mais uma Arca pro Baralho, né? Agora, a gente vai querer botar... Posso botar 10 aqui. E 10 aqui. Né? Eu não quero botar os dois marcadores no mesmo Pokémon pra não otimizar a cura do Mankdori, né? E na Caldabrado, eu não quero dar marcador pra ela também, pra ela não aumentar o dano, né? Essa Juba Sopro tá fora do range também, né? Do Knockout aqui. Então, por enquanto, osquei. Olha... Mano, olha isso, cara. Olha isso, mano. Aqui, a gente vai botar isso aqui. Assim, a gente também não tá conseguindo desenvolver muito a nossa mão, né? Esse é um problema, né? Eu não tenho como usar, por exemplo... Tenho como dar um Knockout aqui se eu recuar ela e usar a Vitalidade da Arca. Um... E fraqueza pra Metal aqui, né? Cara, eu acho que eu... Aqui eu vou recuar. Quero botar um pouco mais de pressão nele e desenvolver um pouco mais o meu jogo também. Não quero ficar tão passivo assim, sabe? Aí, ó. Que maravilha. Olha que maravilha. Hum... A gente não achou nada pra descartar esses caras aqui, né? Nunca é bom. Mas aqui eu... Acabou batendo 90, igual a... A Fluttermannia bater, mas... A diferença é que eu tenho uma mão. Tem uma outra... Uma Ordem da Chefia que eu posso Knockoutar esse Haltz. Eu tenho uma outra Vitalidade da Arca que eu consegui desenvolver um pouco mais meu jogo. Eu tenho o Green Ninja Radiante. Pra se eu achar energia, eu conseguir continuar descartando as energias. A gente tem jogo aqui, sabe? Minha mão tava muito passiva. E uma outra bola, qualquer coisa que eu compre aqui, a gente já consegue descartar essa rapaziada toda aqui. O fato dele... Isso aqui que ele tá fazendo eu também não gosto. A menos que ele... Tenha aprazado dois Haltz, o que é bem possível, né? Dado em vista que os Artazon... É... Isso aqui nunca é uma boa jogada, né? Você dá um Bench Lock... Com uma Kirlia só em campo. Tipo, pô, eu vou dar boss aqui e vou dar nocaut nisso aqui, provavelmente. Tá? Isso foi chato pra gente. Isso foi bem chato. A gente pode tentar achar o Kirin. Ou uma energia, a gente consegue brincar. Primeiro vamos começar descartando essas pragas aqui, né? Não quero pegar alguma coisa pra minha mão, não. Tem uma energia no baralho ainda, né? Vamos dar uma filtrada no baralho aqui. Infelizmente não vou conseguir usar a ordem da chefia esse turno. Mas se a gente achar energia, a gente continua colocando pressão, que é ótimo, né? A gente não achou. A gente não achou. A gente não achou o recipiente. A gente passa. A gente passa, né? Turno chato, né? Turno meio chato. A gente tá com as energias um pouco presas, né? Tá com três energias aqui, duas aqui. Cinco. Tem uma no baralho. Seis. A gente presou uma. Sete. Se a gente achasse um pokestop aqui era bom, porque a gente começava a cavar pelos recipientes terrestres também, né? Não quero dar muito tempo pra ele tentar estabilizar, né? Se essa energia ou recipiente terrestre, a gente tá super bem. O Kieran também, né? É uma opção. Ah, isso é chato. Ele vai começar a tirar o marcador do Mankdor e jogar pra gente. Eu não posso dar muito tempo pro baralho da Gardevoir, tá ligado? Se não, mano. Ele estabiliza de uma forma que é horrível. Se a gente achar a caixa também, né? A caixa também ajuda a gente aqui. A caixa também ajuda a gente aqui, né? Vamos ver. Ai, desgraça. Eu posso tentar prender ele também, né? Mas eu não quero gastar meu boss assim, mano. Caramba, mano. Pegador contra-ataque prendeu a gente ali de uma forma... Só preciso achar o pokestop, cara. Se achar o pokestop, a gente começa a cavar no deck e vai achar o recipiente cedo ou tarde, né? Liderança do Explorador também seria bom. Qualquer coisa que deixe a gente cavar no deck, mano. Porque olha que chato, velho. Olha que chato. Tudo bem que assim, tipo... O mais importante é ele não achar a Gardevoir ali, tá ligado? Se ele só passar aqui, a gente ainda tem um turno. Mas... Nossa, velho. Travou demais a gente aqui, né? Caraca, mano. Pior é que a gente ainda tem dois Pokégears no baralho. Passar. Passar, gente. Cara, se a gente acha Pokégears, caixa, recipiente terrestre, pokestop... Mano, qualquer coisa ajuda, velho. Kieran. Caraca, a gente só tá dando dead draw. A gente só tá dando dead draw aqui. Ele não vai ter um knockout com o Mancdori, mas assim, super chato, né, mano? Limpou o dano inteiro da Jubasop. Apesar que a Jubasop também não vou knockoutar ela agora, né? Nosso alvo é a Kirlia. Nosso alvo é a Kirlia. Acho que se a gente consegue dar um knockout nessa Kirlia, até ele nem volta pro jogo, né? Vamos ver. E aí, baralho, vai ajudar ou não vai? Aê! Aê! Ó, Pokestop a gente quer. Vou pegar isso aqui porque, cara, dificilmente a gente vai usar o pegador contra-ataque. Se bem que... Melhor garantir um pegador contra-ataque aqui. Vai que eu preciso, né? Esse jogo tá se desenhando de uma forma meio estranha. Vai que eu preciso. Aê! Agora chamo, pô. Agora chamo. Vai descartar o Onda Ando. E vamos... 170, knockout no Jubasop. No próximo turno, em teoria, knockout na... Agora a gente já tá até no range que a gente consegue dar knockout na própria Gardevoir, tá ligado? Que é excelente. Agora, mesmo que ele evolua a Kirlia pra Garde, e consiga o knockout em cima do nosso Lua, a gente tem o Boss. E consegue dar knockout na Garde dele, e aí... 100 routes na mesa... 100 routes na mesa... GG, né? Travou a gente quanto pôde ali... Tem um cenário aqui que ele trava a gente, a Jubasopro, ou o Greninja também, né? Bem perigoso. O Kieran já tá descartado, né? Se ele fizer essa jogada, eu acho que a gente perde até, né? A gente não tem como mover eles mais. As energias estão todas presas, a outra tá aqui, a gente não achou. Rapaz, se ele prender um dos dois aqui, a gente perde, hein? A gente acabou ficando numa configuração muito ruim aqui do baralho. Tá... Maravilha, maravilha. Essa jogada eu tô tranquilo. Essa jogada eu tô tranquilo. Se ele, inclusive, evolui pra Garde voar aqui, cara, é Boss aqui, aí a gente acha a última energia, a gente já não fica mais preso, né? Energizar o Jubasopro foi bom aqui, mas acabou atrapalhando no longo prazo, né? Karim foi excelente pra ele. Péssimo pra gente. Mas não é o fim do mundo, né? A gente achou um Pokégear aqui. Quero muito achar o Boss, cara. Quero muito achar o Boss na volta aqui. Tô até pensando, cara, em fazer uma jogada de recuar esse Lua. Só pra gente voltar as energias aqui pro descarte e a gente não ficar preso, né? Talvez não ficar preso aqui. Se eu achar o Boss, eu vou dar um Knockout aqui, né? É a minha jogada. Será que ele vai tentar atacar esse turno? Acho que vai. Deve dar 110 aqui com a Cresselia. Ok. Aí eu promovo essa Jubasopro, recuo ela, volta, descarto a energia. Não sei. Ou só promovo o Lua aqui também. Sei lá. Ah, ele vai atacar com... Com a Calda Brada. Provavelmente. Se ele começar a botar... É, isso que eu ia falar. Ou aqui, ou aqui. Né? Pra ele começar a ter... Sei lá. Em três turnos ele tem um Knockout aqui, né? Tá, ele vai atacar com a Cresselia mesmo. Ok. Então eu não entendi por que ele prendeu as energias todas aqui. Será que com medo já de tomar o Knockout na Guard? Entendi muito bem a jogada dele, não. Pogueira, a gente não achou nada. Tô com medo de rodar esse Pokestop e tombar o nosso Boss, mas eu acho que não tem muita opção. Ah, que maravilha. Olha, que legal, hein? Que delícia. Que delícia, né? O Pokegear, obviamente, não ia achar, né? O Pokegear, obviamente, não ia achar o Boss, né? Ia ser fácil demais. Ia ser fácil demais. Cara, a gente tinha praizado duas Arcas, viu? A gente tinha praizado duas Arcas. A energia também a gente não acha, né? Ele deve pegar um Knockout agora, imagina o Will, né? O baralho dele tá meio pequeno também. Já gastou esse Speck. Deve ter Boss ainda. Deve ter Pegador Contra-Ataque ainda. O que será? Ele tá jogando certinho, né? Reduzindo a nossa mão. Mas é isso. A gente deixou muito apoiador forte. Inclusive, isso é legal comentar, cara. É muito importante, você que tá jogando com esse baralho, usar o seu Palped e voltar as vitalidades da Arca antes de você começar a tomar as que será pra sua mão ficar muito pequena. Senão você literalmente perde o jogo. Você perde o gás. O baralho perde o gás. Então você precisa ter esse cuidado aí quando você estiver jogando com... Com Lost Box. Ele vai pegar uns prêmizinhos esse turno, viu? Ele vai pegar uns bons prêmios esse turno. É, deu o Greninja aqui pra gente, cara. Sinceramente, não me preocupa. Eu até tava com medo do Greninja ficar preso, porque eu não consigo energizar ele com a Arca. Então acho que foi até ok a gente perder ele, sabe? Acho que eu vou atacar até com a Juba Sopro, cara. Ele não atacou. Não entendi a jogada dele, né? Aqui eu vou querer pegar isso, isso, isso. Perder o pegador contra-ataque aqui é ruim, né? Se eu perder o pegador contra-ataque, eu perco o meu último Gus Effect, mas eu não acho que eu vou ter espaço pra usar. Isso aqui eu consigo voltar a energia, né? Hum... Cara, aqui eu não preciso me preocupar com nada agora, né? Pensando se eu queimo isso, já eu jogo isso fora. Quantos recipientes ainda eu vou ter no baralho se eu fizer isso? Hum... Mas eu tenho Pokestop, eu acho que eu preciso fazer isso, cara. Porque eu quero diminuir minha mão pra só ficar meio que carta boa, assim, no baralho. E aí se eu tomar uma Xerar, eu garanto que eu vou acertar alguma coisa útil, entendeu? Cara, eu não entendi porque o Lignol atacou com o Juba, mano. Papo reto. Liderança do Explorador é boa pra gente também. A gente consegue dar uma... filtrada ali na mão. Então... Ele não pode atacar mais com a Gardevoir. Isso é fato. Se ele promove essa Gardevoir, ele perde o jogo na volta. Né? O que me preocupa ainda é ele tentar travar um desses Pokémon aqui. No ativo. A gente já perdeu o Kirin. A gente não tá conseguindo achar... A outra energia de jeito nenhum. Eu acho que esse turno eu vou ter que recuar... Esse Luz Trondo pra ter as energias no descarte acessíveis. Tanto através disso, quanto através disso. Esse turno eu preciso fazer isso. Ok. Agora nossa mão tá bem ruim. Mas eu tenho Pokestop ainda. Tá tranquilo. Pô, se a gente não tivesse tombado o Boss, velho. É, ele tá numa situação também que ele não consegue atacar, né? Ele vai bater com a Kirlia? Ah não, achou o Driflum. Achou o Driflum. A gente achar uma Arca aqui. A gente tomar o Knockout aqui. E aí achar uma Arca e a gente tá bem até. Impossível a gente achar a Arca, né? A gente tá com... Quantas no baralho ainda? Três? Duas, né? A gente tá com duas no baralho. Impossível. O baralho tem 14 cartas. Razoavelmente pequeno. Não preciso necessariamente achar ela esse turno, né? Apesar de que aqui talvez eu preferisse até atacar com a Juba Sopro. Eu acho. E aí guardo o Luz Trondo pra um Knockout maior. É, você vê que ele já tá dando alvo até no meu Lua aqui, né? Beleza. Aqui eu vou promover a Juba. Porque se a gente achar a Fluttermain, eu posso atacar com ela. Senão eu só recuo ela e ataco com Lua mesmo. Tem muito jeito. Isso aqui não nos ajuda em nada, né, cara? O risco da Poké parar de tombar duas Arca aqui é absurdo, né? Mas eu talvez consiga a Super Vara. Vou arriscar. Tá, Great Ball. Great Ball não nos ajuda em nada. Mas eu posso usar a Great Ball. Isso aqui eu não quero usar mais. Eu vou usar a Great Ball pra tirar coisa do baralho. Ah, nem tem mais Pokémon, né? Eu preciso... No próximo turno, eu preciso achar a Arca. Tá ligado? No próximo turno, eu preciso achar a Arca. A gente deve comprar a última energia aqui também. Mas é uma energia lutador. Ou vai ser a última carta dos prêmios, né? Vai saber. Foi a última carta dos prêmios. Mas a gente tem a liderança do Explorador. Que não nos ajuda, né? Nesse turno, necessariamente. Apesar de que eu tenho tempo ainda. Ele não pegou ainda tanto prêmio, assim. Se a gente achar a Arca no próximo turno e a Super Vara, a gente ganha o jogo. A Arca e a Super Vara é o que a gente precisa. Eu tô presumindo que isso aqui vai tomar nocaute, né? A Arca e a Super Vara é o que a gente precisa. Qualquer Pokémon aqui, a gente tá safe, né? A gente já não corre mais o risco de ficar preso. Eu acho que a chance da gente achar os dois é muito alta, cara. Porque a gente tem a Poké parada. O problema é achar a Arca, na real, né? A gente ainda tem Pokégear aqui. E aí eu já... A gente já usou um, dois, três. Em teoria tem um Pokégear aqui ainda. Tem um Pokégear aqui. Duas Super Vara e duas Arcas. Só que eu tenho medo de tombar. Se eu tombar as Arcas aqui, eu perco. Então, existe um cenário em que esse turno... Se eu não achar a Arca comprando ela do top deck, eu vou ter que usar a Liderança do Explorador. Garantir as Arcas. Pra ir no próximo turno e fazer a jogada, né? Ele foi pro All-In, né? Que agora realmente tanto faz, né? Ele atacar com o Gardevoir ou não. Acho que foi até uma jogada boa. Porque se a minha opção de atacante fosse a Fluttermain, a Gardevoir tanca, mas... A gente vai tomar um nocaute aqui. Vai ser um jogo disputado, viu? Vai ser um jogo bem disputado. Vamos ver o que a gente acha aqui. Recuperação de Energia Superior nos ajuda? Não. Não. Vou ter que usar isso. Pegar isso. Pegar isso. Aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que jogar Super Vara. Vou ter que voltar um desse. Dois desse. E aí, eu não quero queimar nada agora. Porque se ele der um boss nocaute aqui... No próximo turno, eu vou ter que achar um outro Lua. Posso queimar isso aqui e botar as energias na mão. E aí, tentar garantir que no próximo turno eu garanto Lua, né? Se a gente toma uma, que será? A gente ainda tem uma Arca. Eu acho que é ok fazer essa jogada aqui. O que a gente ainda tem no baralho? A gente tem uma Lua, uma Super Vara, uma Vitalidade da Arca. É, eu acho que essa jogada aqui é ok. Eu acho que essa jogada aqui é ok. E aí... É, eu coloco a Energia aqui. Porque assim, eu tenho uma Energia na mão. Eu tenho quatro cartas no baralho, né? Mesmo que a gente tome o que será, a gente vai comprar uma, né? É, o que será que é ruim? O que será que é ruim? Isso é fato. Tem uma galera que fala que o Incent Box é fácil de jogar? Mano, não é. Esse baralho é mega difícil de jogar. Você vê? Olha o nível de raciocínio que a gente tem que ter pra gente não perder pra gente mesmo, tá ligado? Você tem que antecipar muita jogada. Você tem que antecipar muita jogada. Meu receio é tomar um boss aqui e perder o Lua. É a única jogada que me preocupa. É... Ou a que será, como eu falei. A que será também me preocupa bastante. Pior jogada seria perder o Lua e tomar a que será, né? Aí é... Aí é trágico demais. Possível, viu? Provavelmente vai acontecer isso. Ele vai dar um nocaute com o Caldabrado. Mas aí se ele der um nocaute com o Caldabrado, a gente tem a vitalidade da arca, a gente vai dar um nocaute nele de volta com a Juba Sopro. É, se ele fizer... Ele já usou o Apoiador, né? Beleza, então... Não tem mais pegador contra-ataque. Presumo eu. Tá, não tem mais nada. Se ele der um nocaute aqui e atacar com o Caldabrado, a gente ganhou. A gente ganhou. Não achei a jogada dele ruim. Mas é aquilo, assim. Eu acho que aqui ele deveria ter tentado jogar pro Stoll. Eu acho que era a melhor alternativa dele, sabe? É que prender essa Juba Sopro aqui também no ativo já não era uma jogada possível. Eu acho que a gente costurou, a gente se colocou numa posição muito confortável pra ganhar o jogo, sabe? E essa é a maior dificuldade, né? Com o baralho do Ancient Box. Você criar essas situações em que você não perde, né? Aqui, qualquer nocaute que a gente tomar tá de boa. Se a gente consegue... É, ganhamos. Ganhamos. A gente tem a vitalidade da arca, a energia na mão. Cara, eu me blindei ao máximo do que eu podia aqui. Tentei antecipar ao máximo. E aí a... Consequência é essa, né? A gente conseguiu a vitória aí de forma... Não vou falar que foi tranquila, não, tá? Foi bem... Que parada. Foi bem próxima, né? Mas... Conseguimos a vitória, né? Como eu falei pra vocês, esse baralho tem uma matchup favorável em cima da Gardevoir. Aí como vocês viram, né? Você consegue colocar pressão na Gardevoir. Ele não podia atacar com a Gardevoir X em determinado momento, porque senão a gente dava o nocaute com o Luistrondo. Então, ele tem essas coisas assim, sabe? Então, espero que você tenha gostado aí da gameplay. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Te vejo no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.